Eu sou Jesus, eu sou Jesus, eu sou aqui. Na noite deste domingo, você vai ver, 8 horas, o mundo em alta velocidade. Espaço motor. Em seguida, as saídas para a crise e os problemas brasileiros. Isto é Brasil. 9 e meia, muita adrenalina com os esportes radicais do Fusão. E logo depois, as emoções do futebol e a opinião de um time de primeira. Mesa Redonda, na noite deste domingo, aqui na CNT. Assista agora, mais uma atração. A partir de agora, o Via Satélite para todo o Brasil, Show de Belas Artes. Boa noite, Brasil. É o Show de Belas Artes. É sexta-feira, está um calorzão maravilhoso em todo esse Brasil que eu estou sabendo. Está todo mundo naquele clima gostoso de pensar nos amigos, pensar naquela cervejinha. Não, você não bebe, tudo bem, não tem problema. Mas fica por aí, pega aquela pipoquinha, separa aquela bebidinha gostosa, junta a família e fica com a gente. Fica vendo o Show de Belas Artes que você vai fazer um excelente negócio, afinal de contas, aqui, você compra joias lindas, o preço inacreditável. Você vai presentear toda a sua família, o Natal está chegando, enfim, olha quanta coisa boa, quanta notícia boa eu te dei, viu? Você não sabia, né? Então, está sabendo agora. Então, vem para essa turma aqui do Show de Belas Artes que está prontinho para levar para você só coisa bonita. A gente jura que não vai mostrar nada que não seja muito, muito, muito legal. Então, já que eu estou sabendo que você está aí, já está tudo certo, a gente já ficou mais íntimo, a gente já ficou chegado. Oi, eu sou Silene, você, muito prazer, meu beijo bem gostoso para você. Vamos começar o nosso Show? Vou dar meu boa noite, claro, a essa turma aqui que sem eles eu não consigo fazer nada. Boa noite, Kurochi, boa noite, Cecília. Boa noite. Boa noite, Brasil. Estamos começando a primeira parte da Show de Belas Artes. A Show no qual tem cinco partes, a partir de sexta-feira até a última parte, que é terça-feira, através da Rede Vida de Televisão. Estamos com uma grande seleção de joias apresentando para vocês, através de uma equipe de primeiríssimo, que cada vez está sendo mais completo e realmente brilha mais neste país lindíssimo, que chamamos Brasil. Então, vamos começar este Show com, claro, a presença também da nova, nova, nova presença da Cici, da, realmente, uma pessoa lindíssima da Curitiba, que é... Cici, nossa, eu tenho o privilégio de trabalhar com Cici e também com Cici. Boa noite, Kurochi, boa noite, Silene, boa noite, Brasil. Está começando mais um Show de Belas Artes, este Show de programa. E nós vamos mostrar a vocês joias maravilhosas, não saia daí. É isso aí. Para quem não sabe, não fiquem preocupados, a Letícia não nos abandonou, né? Mas é que elas estão fazendo... Amanhã ela vai estar aqui. Elas estão se revezando, assim, mas não se preocupe. Pois é, a gente não está maltratando, é que a gente não está judiando. São cinco dias, afinal de contas a gente está sexta, sábado e domingo na CNT. Segunda e terça na Rede Vida, Nossa Senhora, né? Todo mundo quer aguentar esse pique, então elas estão fazendo, assim, um revezamento. Um dia uma vai para o banco, outro dia outra entra em campo. E assim a gente segue com o Show de Belas Artes. Mas, você que é fã da Letícia, mãe, ela está aqui. Você que é fã da Cecília, ela está aqui hoje, não tem problema. Vamos falar do quê? Do Papai Noel? Já está perguntando o nome do nosso Papai Noel. É um problema sério isso, porque... Nosso Papai Noel não tem nome, Brasil. Eu estou arrasada com isso, porque eu estou apaixonada por ele. É horrível a gente chamar uma pessoa sem nome. Que situação constrangedora. Mas você pode resolver, claro que você pode. É só você ligar para a gente. Você tem que se tornar o nosso cliente. Você arrematando uma joia, junto com a sua fichinha, tudo bonitinho para entregar a sua joia, você vai deixar... Você vai o quê? Não, esquece. Eu estou falando besteira aqui. Junto com a sua fichinha, você vai deixar uma sugestão. Só uma sugestão. Exatamente. E a gente vai analisar com todo carinho. Não é sorteio. E aquela sugestão mais legal, aquela que tem tudo a ver com o show de belas artes, a gente vai, na semana do Natal, batizar o nosso Papai Noel. E você vai ganhar um lindo anel avaliado em cerca de 3 a 4 mil reais. Um anel de Nossa Senhora das Graças, que nós já mostramos várias vezes aqui. Eu quero ver quem é. E a gente vai somar tudo. O pessoal da Rede Vida e o pessoal da CNT. Quem der a sugestão melhor, leva um lindo anel de Nossa Senhora das Graças em 2 rubis, 15 brilhantes, 6,4 gramas em ouro. Eu falei aqui o valor dele, de 3 a 4 mil reais. Imagina, você vai ganhar na semana do Natal, vai gostar muito, vai ficar toda boba, né? Pois é, mas a gente vai ficar muito mais feliz, porque a partir daí o nosso Papai Noel vai ter nome. E se o show de belas artes continuar, eu tenho certeza que vai continuar em todos os Natais, ele vai estar aqui com a gente. Então, gostou, né? Ele é lindo, né? Bota ele só para cantar só mais um pouquinho. Ai, ai, ai.